Experimentar 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 Contar 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 Amarelo 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 Colfinho 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 Batata 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 Certo 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 Velozes 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 Louco 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 Chapéu 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 Chão 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 Experimentar Experimentar Contar Contar Amarelo Amarelo Colfinho Batata Batata Certo Certo Velozes Velozes Louco Louco Chapéu Chapéu Chão Chão Desenhar 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 Joelho 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 Quente 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 Aguarde 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 Latido 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 Coelho 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 Claro 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 Porco 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 Jardim Pescoço 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 Desenhar Desenhar Joelho Joelho Quente Quente Aguarde Aguarde Latido Latido Coelho Coelho Claro Porco 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 Jardim Jardim Pescoço Pescoço Tears 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 Lapis Cor 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 Pópto 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 Escreveres Escrever 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 Visita 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 Descansar 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 Musculo 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Suposição 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 Ter Ter Lápis Lápis Corre Corre Pobre Pobre Escrever Escrever Visita Visita Descansar Descansar Músculo Músculo Depois de Depois de Exposição Exposição Gis 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 Volta 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 Humveiro 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 Tubarão Tubarão Castanho 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 Lento 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 Quer 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 Calça 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 Novamente 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 Gostar 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 Volta Bombeiro Bombeiro Tubarão Tubarão Castanho Castanho Lento 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 Novamente, gostar, gostar, transportar, 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 dar, 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 lir, lir, lir. Ler Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Casar 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 Seco 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 Desculpa 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 Gato 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 Pergunte 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 Transportar 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 De De Ler Ler Ficar Ficar de pé 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 Desculpa. Gato. Gato. Pergunte-se. Pergunte-se. Vésibol. Vésibol. Cor. 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 Conversa. 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 Caminhar. 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 Amarbo. 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 Outono 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 Ervilha 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 Flor 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 Barato 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 Selvagem 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 Cor Cor Conversa Conversa Caminhar Caminhar Amarbo Amarbo Alegria Alegria Outono Outono Ervilha Ervilha Flor 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 Barato Barato Selvagem Selvagem Clima 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 Uralha 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 Cura 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 Apreciar 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 carne verde 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 dentista 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 moeda 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 bebida 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 clima clima uralha 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 cura cura apreciar apreciar mau 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 carne 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 verde 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 dentista 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 moeda 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 lou vanho vanho Venha Por 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 Pogás 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 Chuteiras 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 País 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 Futebol 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 Peito 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 Vejo 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 Açúcar 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 Rir 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 Venha Venha Por 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 Pogás 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 Chuteiras Chuteiras País 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 Vejo Vejo Açúcar Açúcar Rir Rir Guarda 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 Caçar 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 Tesouras 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 Golpe 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 Buraco 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 Por aí. Que cedo amanhã? Que cedo amanhã? Que cedo amanhã? Que cedo amanhã? Enfermeira. 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 Mesa. 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 Avô. 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 Guarda. Guarda. Quasar. Quasar. Tesouras. Tesouras. Golpe. Golpe. Buraco. Buraco. Por aí. Por aí. Café de amanhã. Café de amanhã. Enfermeira. Enfermeira. Mesa. Mesa. Elvô. Elvô. Sonho. 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 Cezal. 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 Bergar. 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 Rocha. 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 Terminar. 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 Avô. 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 Saltar. 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 Nadar. 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 Anel. 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 Porta. 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 Sonho. Sonho. Casal. Casal. Pagar. Pagar. Rocha. Rocha. Terminar. 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 Avô. Avô. Saltar. Saltar. Nadar. 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 Anel. Anel. Porta. Porta. Vivo. 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 Exame. 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 Cinzento. 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 Polgar. 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 Péle. 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 Praia. Apri. Um. Néven Kleber. Butor. Acace. Ac삭. Acacia. officers. Acacia. Acacia. Ótimo. Manter. 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 Fácil. 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 Cronograma. 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 Vivo. Vivo. Exame. Exame. Cinzento. Cinzento. Polgar. Polgar. Pele. Pele. Bode. Bode. Ótimo. 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 Manter. 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 Fácil. 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 Cronograma. Cronograma. Lávar. 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 Vender. 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 Tupor. Peepa. 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 Mãe 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 Costa 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 Muito 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 Ver 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 Vale 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 Fresco 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 Em Em Lavar 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 Vender Vender Pipa 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 Mãe 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 Costa 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 Mãe 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 Fresco Em Em Dente 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 Almoço 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 Aluna 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 Almoço 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 Imagem Imagem Crescer 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 Querida 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 Orgulho 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 Falar 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 Costeleta 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 Dente Dente Almoço Almoço Aluna Aluna Concede Concede Imagem Imagem Crescer 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 Querida 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 Orgulho 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 Falar 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 Costeleta 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 Azul 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 Fique, fique, fora, 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 fora. Cantares, 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 cantares. Estômago, estômago, estômago. Estômago, dança. Dança, dança. Dança. Velho, velho. Velho, velho. Pimenta. 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 Fritar. 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 Segue. 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 Fique. Fora. Fora. Cantares. Cantares. Estômago. 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 Pimenta. Fritar. Fritar. Segue. Segue. Romance. 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 Patrão. 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 Cheio. 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 Apagador. 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 Ombro. 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 Vai-se. 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 Ombro. Baixa. Ódium. 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 Doente. 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 Livro. 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 Escolher. 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 Romance. 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 Apagador. Ombro. Ombro. Baixa. Baixa. Ódio. Ódio. Doente. Doente. Livro. Livro. Escolher. Escolher. Torre. 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 Elogio. 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 Joqueta. 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 Viagem. 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 Difícil. 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 Urso. 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 Morrer. 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 Feliz. 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 Peis. 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 Caro. 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 Torre. Torre. Elogio. Elogio. Joqueta. Joqueta. Viagem. 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 Difícil. Difícil. Urso. Urso. Morrer. 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 Feliz. Feliz. Peixe. Peixe. caro. Caro. Tigela. 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 Filha. 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 Sobrinha. 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 Senhorita. 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 Frango. 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 Amor. 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 Preenchir. 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 Fêmea. 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 Bravo. 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 Sorriso. 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 Tigela. Tigela. Filha. 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 Sobrinha. Sobrinha. Senhorita. Senhorita. Frango. 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 Amor. 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 Preenchir. Preenchir. Fêmea. Fêmea. Bravo. Bravo. Sorriso. Sorriso. Presente. 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 Vestem. Vestem. Vestem Chegas 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 Juntos 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 Cortar 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 Imenso 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 Através 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 Molhado 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 Prison 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 transmitted Segredo 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 Presente Presente Vês têm Vês têm Chegar Chegar Juntos Juntos Cortar Cortar Imenso Imenso Através Através Molhado Molhado Prisão 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 Segredo Segredo Esperar 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 Tartar Tartaruga 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 Nariz 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 Camisa 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 Herói 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 Tio 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 Antes 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 Acertar 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 Comer 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 Esperar Esperar Dirigir Dirigir Tartar Tartaruga 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 Nariz Nariz Camisa Camisa Herói 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 Tio 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 Acertar Acertar Comer Comer Cucar 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 Reposa Repousa. 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 Durante. 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 Mudança. 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 Palcum. 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 Olvum. 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 Vegetal. 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 Vasco. 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 Para atrás. Para trás. Para trás. Para trás. Mandar. 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 Mandar Colocar Colocar Reposa Reposa Grande Grande Mudança Mudança Palco Palco Ovo Ovo Vegetal Baixo Baixo Para trás Para trás Mandar Mandar Out 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 Sangue 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 Preocupação 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 A floresta A floresta. A floresta. A floresta. O gás. O gás. O gás. O gás. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Precisar. 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 Agora. 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 Convite. 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 Ufence. 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 Out. Sangue. Sangue. Preocupação. Preocupação. A floresta. A floresta. A floresta. O gás. O gás. A fumaça. A fumaça. Interimista. Precisar. Precisa. longitudinal. Agora. Convite. 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 Ilfante Ilfante Cadeira 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 Sanduíche 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 Cola 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Frumiga Cedo Triste 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 Oficial 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 Faca 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 Cadeira Cadeira Sanduíche Cola Cola Com licença Com licença Com licença Formiga 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 Cedo Cedo Triste 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 Oficial 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 Faca 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 Guache 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 Olongu 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 Mosca Mosca Policial 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 Peacu Trial Santar Xantar 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 Finum Rompas 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 Inferior 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 Pé 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 Sobrinho 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 Lição 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 Longo 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 Mosca Mosca Policial 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 Jantar Jantar Fino 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 Rompas 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 Inferior Inferior Pé 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 Sobrinho 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 Lição 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 Sujo 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 Gente Mat 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 Puxar 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 Comprar 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 Língua 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 Encontrar 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 Trancar 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 Cultar 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 Esperança 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 Cozinhar 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 Sujo Mate Mate Puxar Puxar Comprar Comprar Língua Língua Encontrar Encontrar Trancar Trancar Cultar 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 Esperança 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 Cozinhar Cozinhar Mentira 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 Dedo 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 Meçã 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 Grosso 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 Socorro 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 Serpente 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 Borboleta Leva 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 Gravata 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 Mentira Mentira Dedo Dedo Meçã Meçã Grosso Grosso Socorro Socorro Serpente Serpente Prata Prata Borboleta Borboleta Leva Leva Gravata Gravata Jardins Lógico 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 Água Export 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 Assar 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 Ferver 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 Nublado 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 Bicicleta 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 MÃO 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 SENTAR 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 ASIDAR 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO ÁGUA ÁGUA EXPORTE EXPORTE ASSAR ASSAR FERVER FERVER NUBLADO NUBLADO BICICLETA BICICLETA MÃO MÃO SENTAR SENTAR ASIDAR ASIDAR SAIA 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 BONITA 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 DOCES 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 DIZER 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 Compreendo Fábrica 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 Família 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 Pai 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 Responda 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 Wattes 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 Saia 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 Bonita 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 Dosses 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 Dizer 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 Compreendo 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 Fábrica 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 VADES VADES BRAÇO 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 INTERRUPTOR 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 RATO 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 LEÃO TIAO 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 OBRIGADO 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 Osso 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 Viver 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 Leite 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 De volta De volta De volta De volta Passar 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 Braço Braço Interruptor Interruptor Rato Rato Teão Teão Obrigado Obrigado Osso 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 Viver Viver Leite Leite De volta De volta De volta Passar Passar Ventoso 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 Pausa Pauza 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 Toc 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 Jovem 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 Academia 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 Pequeno 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 Pintura 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 Punt 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 Usar 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 Ventoso 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 Pausa Pausa Toque 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 Jovem 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 Academia 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 Pequeno Pequeno Pintura Pinto Pintura 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 Ponto Usar Usar Vaca 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 Veja 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 Aprender 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 Fortuna 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 Vaca 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 Veja Veja Aprender Aprender Fortuna Fortuna Osso Osso Placa Placa Pad Pad Arroz Arroz Professor 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 Medo 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 Comida 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 Conhecer 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 Verbeiro 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 Berbeiro Aeronave 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 Caderno 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 Dormir 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 Pão 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 Atrás 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 Torn 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 Enviar 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 Comida 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 Conhecer 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 Berbeiro 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 Aeronave 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 Caderno 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 Dormir 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 Pão 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 Atrás 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 Tor 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 Enviar 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 Ampla 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 Darf 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 Feio 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 Estude 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 Orar 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 Urar Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Doce 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 Tênis 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fraco 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 Ampla Ampla Garfo Garfo Feio 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 Estude 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 Orar Orar Carne de porco Carne de porco Carne de porco Doce Doce Tênis 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 Boca. 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 Vitória. 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 Amiga. 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 Forte. 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 Contagem. 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 Régua. 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 Régua Preto 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 Empurrar 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 Trabalhos 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 Bravo Bravo Bravo, 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 boca, boca, vitória, 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 amiga, amiga, forte, forte, contagem, contagem, a régua, a régua, preto, preto, empurrar, empurrar, trabalho, trabalho, bravo, bravo, somente, 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 virar, 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 humano, 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 rápido, 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 pedira-me prestado, pedira-me prestado, Pedir emprestado Pedir emprestado Vai 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 Tia 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 Pedir do pé Pedir do pé Pedir do pé Pedir do pé Relógio 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 Ausente 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 Somente Somente Virar Virar Humano Humano Rápido Rápido Pedir emprestado Pedir emprestado Vai Vai Pé Tia 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 Vê do pé Vê do pé Relógio Relógio Ausente 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 Cavalo 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 Jelaya 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 Verifica Verifica Faço 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 Sala Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Escova Shcova 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 Hagia 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 Cotevelo 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 Corpo 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 Corpo. Sozinho. 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 Cavalo. Cavalo. Geleia. Geleia. Verifica. Verifica. Faço. Faço. Sala de aula. Sala de aula. Escova. Escova. Águia. Águia. Cotevelo. Cotevelo. Corpo. Corpo. Sozinho. Sozinho. Negrau. 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 Volaibol. 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 Ponte. 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 Voa. 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 Olho. 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 Filho. 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 Bolsa. 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 Rã. Rã. Rã Rã Legal 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 Pensar 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 Negrau Negrau Volaibol Volaibol Ponto Ponto Boa Boa Olho Olho Filho 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 Bolsa 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 Rã 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 Legal 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 Pensar 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 Cão 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 Contra 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 Pats 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 Pegue 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 Ensinar 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 Voto 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 Dinheiro 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 Choro 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 Mover Mover Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Contra 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 Pato 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 Pegue Pegue Ensinar Ensinar Voto Voto Dinheiro Dinheiro Choro Choro Mover Com fome Com fome Gritar 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 Refeição 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 Embos 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 Frio Mensagem 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 Cozinha 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 Memória 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 medicum perna 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 bombear 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 gritar gritar refeição refeição ambos ambos frio frio mensagem mensagem cozinha cozinha memória 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 medicum 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 perna perna bombear 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 com 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 com